Oi gente, eu vim falar agora para vocês a respeito da identificação dos pets. É interessante que em todos os nossos pets, eles usem aquelas placas de identificação com o nome deles, o telefone do responsável, para caso eles fujam, tenham acesso à rua e se perderem, eles consigam ser encontrados. Hoje em dia, a gente tem alguns outros métodos dessa identificação, além daquela tag normal que a gente manda gravar. Possui, então, o chip, que é um dispositivo intradérmico, ele é aplicado no subcutâneo. Então, caso você encontre um animalzinho e ele possua esse chip, você pode levar às clínicas veterinárias, que eles vão fazer a leitura desse chip e vão conseguir saber de quem que é o dono do animal. E o mais moderno que a gente está tendo hoje em dia, caso o seu animal tenha acesso à rua ou fuja de vez em quando, são coleiras com dispositivo GPS, que você consegue acessar pelo computador, tablet ou até mesmo pelo celular. E aí, caso o seu animal fuja, você consegue raspreá-lo e encontrá-lo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de identificação dos seus animais, sobre a chipagem ou então sobre essa nova tecnologia da coleira, pode entrar em contato com a nossa equipe aqui da Vete Homeopatas, que nós iremos tirar suas dúvidas.